Fala, tamborista! Beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Nível Intermediário. E hoje eu quero falar com você sobre... O que eu ia falar mesmo? E hoje eu quero falar com você sobre glissandos. Pois é, glissando, né? Quando a gente ouve falar em glissando, logo a gente pensa em trombone. Mas eu quero falar pra você o porquê eu penso que estudar glissando é uma das melhores ferramentas que você pode usar pra trabalhar fluxo de ar. Na minha maneira de pensar, eu acredito que o glissando, ou seja, essa ferramenta que a gente tem, que outros instrumentos de metal não tem, nos ajuda demais a trabalhar o fluxo de ar. Porque também acredito que nós precisamos trabalhar mais do que os outros instrumentos, os instrumentos de válvula, o fluxo de ar, por conta de ter um instrumento muito livre e a gente tem que estar trabalhando o tempo todo com o fluxo de ar ativo, ou seja, ele tá se renovando, né? A gente não pode se dar ao luxo de esquecer do fluxo de ar, porque o resultado acontece imediatamente na campana, no som, na articulação, enfim, tudo aquilo que tá relacionado à produção de som com o instrumento. Então, eu acho que o glissando é uma ferramenta maravilhosa pra gente trabalhar isso o tempo todo. Eu, particularmente, uso glissando todos os dias na minha rotina, na minha rotina de fundamentos, nos meus aquecimentos, tudo que eu posso, às vezes eu tenho dúvida em relação à minha coluna de ar, vou fazer um exercício, faço o primeiro glissando. E eu vou explicar por quê. Porque quando você tá fazendo um glissando, o som, ele te entrega uma resposta, se você estiver atento a isso, de como está a sua coluna de ar. Vou fazer um exercício aqui pra você ver a diferença. Vou fazer sem prestar atenção na coluna de ar e vou fazer prestando atenção na coluna de ar pra você ver. Isso seria um glissando comum, não prestar atenção, né? Se você tá atento aí do outro lado da tela, você prestou atenção no que aconteceu. E agora eu vou prestar atenção na minha coluna de ar. Aconteceu algo diferente. Tenho certeza que você percebeu o que aconteceu de diferente. Exatamente. A primeira vez, o meu fluxo de ar foi totalmente inconstante. Por quê? Porque ao abrir a vara, o tamanho do meu instrumento aumenta. E se eu não faço um trabalho de fluxo de ar pra compensar a quantidade de ar em cada posição, no sentido de que ele vai ficando maior e eu preciso de mais ar, eu não tenho o resultado da segunda opção que eu toquei. Uma coisa mais homogênea. Então, por isso é interessante você usar o glissando pra poder trabalhar o fluxo de ar. Por exemplo, um exercício muito simples que a gente faz a todo tempo e às vezes a gente não presta atenção que isso pode servir pra gente melhorar muito o nosso fluxo de ar. É um exercício muito simples. Com certeza você já deve ter ouvido muitas pessoas fazerem esse exercício ou você mesmo faz esse exercício ou deve ter ouvido um colega fazer perto de você. Mas eu, durante muito tempo, ouvi muitas pessoas tocando esse exercício dessa maneira. Tem diferença pra você? Pra mim tem um mundo de diferença. Por quê? Porque quando eu toco dessa última maneira, o meu ar, ele sai e faz isso quando, na verdade, o que eu busco é uma homogeneidade na saída do ar, no fluxo de ar. Então, eu não teria que fazer Ele tem que fazer Tem diferença, não tem? Pois é. Então, eu acho importante você ter essa noção de ter esse conceito de como trabalhar o glissando. O glissando é uma ferramenta maravilhosa se você souber usar ela pra poder trabalhar o seu fluxo de ar, pra melhorar o seu fluxo de ar. Isso acontece também na articulação. Se eu tenho que tocar uma escala, por exemplo Tá bom pra você? Vamos ver no glissando como é que fica? Ficaria exatamente assim se eu tivesse tocado com o mesmo ar. Agora, se eu faço o primeiro glissando pra eu poder entender como vai ser ou como deve ser a minha coluna de ar Aí sim, eu posso articular usando essa mesma coluna. Faz sentido pra você? Pra mim faz muito sentido e eu espero que faça pra você também pra você poder aproveitar isso e começar a usar esse conceito do glissando estudar de uma maneira diferente pra você conseguir melhorar seus resultados. Grande abraço! A gente se vê então no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto